Olha só quem está aprontando aqui, todo mundo de boia, lembrando o Brasil quando se descia do rio Cotipó, com as boias, ele subia o rio acima aqui e vamos fazer um percurso, boia de trator né Daiane, lembrando quando estava no rio Cotipó, voltando às origens, aqui ó, subia o rio Cotipó da ponte e descia de boia, rio cheio, e minha pai falava, guri, sai dessa água, vai morrer, nessa situação do tamanho da minha boia aqui ó, entendeu, o Lucas ali na outra boia, o pessoal na frente, subindo o rio para poder descer Getting wild, ficando selvagem junto com os jacarés, beleza, então porque a gente mostra a nossa trajetória descendo, descendo o rio, valeu